Vai! Vai! Vai esse carro! Marcella! Vai esse carro agora! O que que tá acontecendo ali? É a Marcella? Socorro! Eles tão levando ela! Socorro! Socorro! Vai! Vai! Passa por cima! Não espera! Vai! 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 Meu Deus! Por que que eles fizeram isso, meu Deus? Filho! Que... Que bom que você tá aqui, meu filho! O que que aconteceu? O que que aconteceu? A Lia! A Lia foi sequestrada! Eu... Nunca consegui pedir! Mas qual que a Lia foi sequestrada? Meu Deus do céu! Eu consegui ela! Calma, filha! Dona Paulina! Liga pro Lorenzo! Eu não posso sair daqui agora! E por favor, tira a tatá daqui! Raquel! Fala que ela vai ficar bem! Raquel! Fala que ela vai ficar bem! Por favor! Gildia, desculpa! Por favor! A gente não pode mexer nela agora até a ambulância chegar, tá bom? Mãe! Desculpa! Meu filho! Filho, me desculpa! Raquel! Mãe! Quem fez isso com você, mãe? Matias! Liga pra polícia de novo! Lógico! Eles já sabem a palaca do carro e pro Vitor também! Ele tá atrás dos caras! Claro, claro! Raquel! Deixa que eu não nos trocar de lugar com você! Eu quero ficar perto da minha mãe! Não, não! Você tem que ficar paradinho! Paradinho, tá? Mãe! Obrigada! Mãe! Filho, eu amei dançar com você hoje! Eu amei! Fica boa então que a gente dança sempre, tá? Eu juro que eu paro de implicar com você! Eu juro! Filho, eu amo você desse jeitinho, filho! Que você é, meu filho! Eu te amo! Eu também te amo, mãe, por favor! Não me deixa sozinho! Não me deixa sozinho! Deixa sozinho, por favor! Eu te amo! Fica comigo! Eu te amo! Foda! Sossega, Lia! Sossega! Não atrapalha não, garoto! Aga, choque! Mente o pé, mulher! Vitor! Vitor, a gente tem que saber de notícias! Como perdeu eles, Vitor?! Mas você tá bem? Tá bom. Volta pra cá, então. E? Ele tá voltando, Raquel. Eu não consegui entender direito. Raquel! Raquel, ela fechou os olhos. Não, mãe, por favor. Mãe, mãe, mãe. Sai, Gil. Aguada, mãe. Sai, Gil. Sai. Sai. Você tá me ouvindo, mãe?